Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Frase Júzi Frase Júzi Frase Júzi Frase Júzi Placa Białzzy Placa Białzzy Placa Białzzy Placa Białzzy Brigo Waysian Brigo Waysian Brigo Waysian Brigo Waysian Afiado Jian Rui Afiado Jian Rui Afiado Jian Rui Afiado Jian Rui Restaurante Restaurante Cãnting Restaurante Cãnting Restaurante Cãnting 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 Geleia Bastante Luva Jardins Lógico Jardins Lógico Célula 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 Frase Gjuze Placa Biaújii Placa Biaújii Brigo Weixian Brigo Weixian Afiado Genre Afiado Genre Restaurante Restaurante Cánting Restaurante Cánting 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 Luva Jardim zoológico Jardim zoológico Fraco Ror Fraco Ror Fraco Ror Desejo Siwang Desejo Siwang Desejo Siwang Desejo Siwang Bastão Bain-fu Bastão Bain-fu Bastão Bain-fu Bastão Bain-fu Interruptor Cai got Interruptor Cai plant Interruptor Cai wán Interruptor Interruptor. Caiguan. Arremesso. Liching. Arremesso. Liching. Arremesso. Liching. Grito. Giang Han. Grito. Giang Han. Grito. Giang Han. Grito. Giang Han. Favor. Pien Ai. Favor. Pien Ai. Favor. Pien Ai. Loku. Kuang. Loku. Kuang. Loku. Kuang. Kuang. Loku. Kuang. Borda. Ban. Borda. Ban. Borda. Ban. Borda. Ban. Câmera. 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 Desenho. 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 希望. Bastão. Bienfu. Bastão. Bienfu. Interruptor. Caiguan. Interruptor. Caiguan. Arremesso. Liching. Arremesso. Liching. Grito. Jianghan. Grito. Jianghan. Favor. Pien-ai. Favor. Pien-ai. Louco. Quang. Louco. Quang. Borda. Ban. Borda. Ban. Camera. Camera. 相機. Camera. 相機. Robo. 機器人. Robo. 機器人. Robo. Corrigir. 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 Ac Amendment. Portida. granipata wheat Christ. recycling. Partida Resposta Atenção 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 Vidro Bóli Vidro Bóli Vidro Bóli Vidro Bóli Energia Neng Yuan Energia Neng Yuan Energia Neng Yuan Energia Neng Yuan Engraçado Hua Ji Engraçado Hua Ji Engraçado Hua Ji Engraçado Hua Ji Cheiro, wén, cheiro, wén, cheiro, wén, cheiro, wén. Completo,完成, completo. 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 完成. Robô. Ji-chi-ren. Robô. Ji-chi-ren. Cris-ir. Zêng-chê. Cris-ir. Zêng-chê. Partida. Bisai. Partida. Bisai. Resposta. Zêng-ing. Resposta. Zêng-ing. Atenção. Zêng-ing. Atenção. Zêng-ing. Vidro. Bô-lí. Vidro. Bô-lí. Energia. Nâng-yuan. Energia. Nâng-yuan. Engraçado. Huá-ji. Engraçado. Huá-ji. Cheiro. Cheiro. Wên. Cheiro. Wên. Completo. Wanchang. Completo. Wanchang. Aceitar. Jê-seo. Jê-seo. Aceitar. Jê-seo. Aceitar. Jê-seo. Aceitar. Sensato. Mêng-ji. Sensato. Mêng-ji. Sensato Ming-ji Estéreo Líti-sheng Estéreo Líti-sheng Estéreo Líti-sheng Estéreo Líti-sheng Não mais Zai Não mais Zai Não mais Zai Não mais Zai Concentravo Nongso Concentravo Nongso Concentravo Nongso Concentravo Nongso Série Yenjong Série Yenjong Série Yenjong Série Yenjong Aceita Tonghi Aceita Tonghi Aceita Tonghi Aceita Tonghi Concentravo Yenjong 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 POSIÇÃO ACEITAR SENSATO ESTÉRIUM ESTÉRIUM NÃO MAIS CONCENTRADO CONCENTRADO NONSO CONCENTRADO NONSO SÉRIUM ENJUNG SÉRIUM ENJUNG ACEITA CONCENTRADO CONCENTRADO ENJUNG CONCENTRADO ENJUNG 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 DROGA Drogas, droga, posição, posição, negativo, 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 negativo. Fuu, negativo, fu, mascarar, mianji, mascarar, mianji, oficina, cofang, oficina, cofang, oficina, cofang, oficina, cofang, parcero, huban parcero, huban parcero, huban parcero, huban Balanço Nascimento 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 Para 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 Também 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 Acima 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 Nuan Caloroso Nuan Caloroso Nuan Caloroso Nuan Negativo Fu Negativo Fu Mascarar Mianji Mascarar Mianji Oficina Cofang Oficina Cofang Parceiro Quoban Parceiro Quoban Balanço Yau Bai Balanço Yau Bai Nascimento Funmian Nascimento Funmian Para Z Para Z Também Tai Também Tai Acima Xanxang Acima Xanxang Quiloroso Nuan Quiloroso Nuan Fosie Nín Fosie Nín Fosie Nín Fosie Nín Y Khe Y Khe Y Khe Y Khe Bivrum Su Bivrum Su Bivrum Su Bivrum Su Han Khe Khe R Uso Tinh Uso Tinh Uso Tinh Uso Tinh Aay Sang Aay Sang Aay Sang Fàng Cukar 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 Cuk terms Respondhe Sang Mind 1 2 Respondhe 2 Respondes Você Você E Livro Perto Perto Discar Desenhar Ouço 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 Em Sang Em Sang Cucar Fã Responder Sang Responder Sang Cantar Cantares Cang Cantares Cantares Cang Cantares Sentar 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 Assim Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar A Gai 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 Juntus Ichi Juntus Ichi Juntus Ichi Juntus Trabalhos Função Compartilhar Compartilhar Curpa Guai Cupa Guai Cupa Guai Cupa Guai Cantar Chang Cantar Chang Sentar Zou Sentar Zou Assim Soi Assim Soi Ficar de pé Zizhá Ficar de pé Zizhá Á Gai Á Gai Juntos Ichi Juntos Ichi Trabalhos Gongzuo Trabalhos Gongzuo Função Jéssá Função Jéssá Compartilhar Compartilhar Funxiang Compartilhar Funxiang Culpa Guai Culpa Guai Característica Texing Característica Texing Característica Texing Característica Texing Cabelo Tofa Cabelo Tofa Cabelo Tofa Cabelo Tofa Prova Genoming Prova Prova Genming Prova Prova Genming Fabricante Xenchan Changzię Fabricante Xenchan Changельзя Fabricante Xenchan Changsoever Fabricante Nuvem Lixo Ladi Lixo Ladi Lixo Ladi Lixo Ladi Guia Jnã Guia Jnã Guia Jnã Guia Jnã Tentativa 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 Changshi Tentativa Changshi Médico E Médico E Médico E Médico E Selvagem Característica Característica Cabelo Prova Prova Fabricante Fabricante Núve 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 Líchu Lájí Líchu Lájí Gé Cz nan Gé Cz nan Tentativa Changshy Tentativa Changshy Médico Y Médico Y Selvagem Yisheng Selvagem Yisheng Engenharia Gongchang Engenharia Gongchang Engenharia Gongchang Engenharia Gongchang Genético Yishen Genético Yishen Genético Yishen Genético Yishen Definitivamente Uyí Definitivamente Uyí Definitivamente Uyí Definitivamente Uyí Golpe 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 Tui Golpe Tui Respirar Húxi Respirar Húxi Respirar Húxi Respirar Húxi Ano Nián Ano Nián Ano Nián Geneticamente 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 Gein Rã 青蛙 Rã 青蛙 Rã 青蛙 Rã 青蛙 Traço 特征 Traço 特征 Traço 特征 Traço 特征 Pote Guan Pote Guan Pote Guan Pote Guan Engenharia Gongchang Engenharia Gongchang Genético Yichuan Genético Yichuan Definitivamente Wu Yi Definitivamente Wu Yi Golpe Tui Golpe Tui Respirar Huxi Respirar Huxi Ano Nian Nian Ano Nian Geneticamente Geneticamente Giin Geneticamente Giin Rã Cing Cing Rã Cing Hã Cing Trasso Tê Zeng Traço Tê Zeng Pote Guã Pote Guã Trâncar Sô Trâncar So, trancar, so, trancar, so, sangue, xue ye, sangue, xue ye, sangue, xue ye, amostra, tiang pin, amostra, tiang pin, amostra, tiang pin, amostra, tiang pin, herói, yeng shong, herói, yeng shong, herói, yeng shong, cajado, gan, cajado, gan, cajado, gan, cajado, gan, passatempo, aihao, passatempo, aihao, passatempo, aihao, Tôr 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 Pé Ciao Yá Zé Pé Ciao Yá Zé Pé Ciao Yá Zé Pé Ciaoa Yá Zé Vista Guen Vista Guen Vista Guen Vista Guen Calma Lengging Calma Lengging Calma Lengging Calma Trancar Sangue Amostra Amostra Yangpin Herói Yingshong Herói Yingshong Cajado Gan Cajado Gan Passatempo Aihau Passatempo Aihau Dor Dor Tong Dor Tong Peh Chiaoyahze Peh Chiaoyahze Vista Vista Guen Vista Guen Calma Lengjing Lengjing Calma Lengjing Esperança Corrida 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 Jungjum Dhinga Eibu Ecabu Eibu Ding Ecabu Eibu Yeabu Plushtar PUSHTAR GANG WEI PUSHTAR GANG WEI PUSHTAR GANG WEI PUSHTAR GANG WEI METRO DITHE METRO DITHE METRO DITHE METRO DITHE Projeto 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 Corrida. Jongzu. Corrida. Jongzu. Nay. Ye bu. Nay. Ye bu. Pustar. Gangway. Pustar. Gangway. Metro. Tietê. Metro. Tietê. Projeto. Siangmu. Projeto. Siangmu. Qualidade. Zilhang. Qualidade. Zilhang. Importam. Wou. Importam. Wou. Refeição. Sanxi. Refeição. Sanxi. Turista. You ke. Turista. You ke. Balão. 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 Ballão. Li ke. Balão. Balão. Estado. Châu. Estado. Châu. Stado Chou Pecoz Bao Pecoz Bao Pecoz Bao Pecoz Bao Sorriso Weishao Surriso Weishao Surriso Weishao Sorriso Weisiao Advertir Jingao Advertir Jingao Advertir Jingao Advertir Jingao Campanha Uindong Campanha Uindong Campanha Uindong Campanha Uindong Kerimbo Youpiao Kerimbo Youpiao Kerimbo Youpiao Kerimbo Youpiao Pombo Gaze Pombo Gaze Pombo Gaze Pombo Gaze Evita Fongzhi Evita Fongzhi Evita Fongzhi Evita Fongzhi Unir Tuanjie Unir Tuanjie Unir Tuanjie Unir Tuanjie Balão Chiqiu Balão Chiqiu Estado Jou Estado Jou Pacote Pau Pacote Pau Sorriso Weixiao Sorriso Weixiao Advertir Jingao Advertir Jiggao Campanha utilizz Jiggao 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 Kerimbo Jiggao Jiggao Campanha Jiggao Campanha Jiggao Eiparenty Jiggao Evita Evita Unir Eleição 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 Membro Huyuan Membro Huyuan Membro Huyuan Membro Huyuan Parlamento Yihui Parlamento Yihui Parlamento Yihui Parlamento Yihui Abuso Lan Yong Abuso Lan Yong Abuso Lan Yong Abuso Lan Yong Suparação Senke Superação Senke Superação Senke Superação Senke Representar 代表 Representar 代表 Representar 代表 Representar 代表 Númias 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 Rule XU 13 19 Explosão 20 Ent commerce Explosão Explosão 23 Explosão Eleção Eleção Membro Membro Parlamento Abuso Superação Representar Representar Nomear Nomear Monstro Guai Wu Monstro Guai Wu Ruze Suu Ruze Suu Explosão Explosão Linha 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 Propósito Muti Propósito Muti Grávida 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 Yun Experimentar Xiyan Experimentar Xiyan Experimentar Xiyan Experimentar Xiyan Experimentar Xiyan Assistência Bang chu Assistência Falha Falha Bem sustido 成功 Bem sustido Cachorro 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 Ao lado Pão Ao lado Pão Ao lado Pão Ao lado Pão Alvorcer Líming Alvorcer Líming Alvorcer Líming Alvorcer Líming Linha Xing Linha Xing Propósito Múdi Propósito Múdi Grávida Grávida Ín Experimentar 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 Assistência Bão Jú Assistência Bão Jú Falha Bão Faltar Bão Bão Bem Sucedido Bão Faltar Bão 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 Ao lado. Pang. Ao lado. Pang. Ao vôr ser. Lí ming. Ao vôr ser. Lí ming. Latidum. Fe. Latidum. Fe. Latidum. Fe. Latidum. Fe. Caverna. Dongshue. Caverna. Dongshue. Caverna. Dongshue. Levantar. Tigao. Levantar. Tigao. Levantar. Tigao. Levantar. Morte. 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 Laço. Quentão. Laço. Quentão. Laço. Quentão. Laço. Quentão. Deficar. Fung cien. Deficar. Fung cien. Deficar. Fung cien. Deficar. Fung cien. Acene com a cabeça. Dientão. Acene com a cabeça. Dientão. Assene com a cabeça. Dientão. Assene com a cabeça. Dientão. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Educado. Eu limau. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Dientão. L夢. D malad. Lá. 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 提高 morte 死亡 死亡 拉ço 圈套 拉ço 圈套 奥献 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 聖번 劲 Bam 犠套 迳裁 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 им宨套 迳裁 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 まis velho 赵玛 迳裁 更益 迳裁 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 袁裁 迳裁 有利 迳裁 迳裁 Para trás. Confundir. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Reclamar. Reclamar. Clientes. 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 Cliente. Cliente. Co-que. Gerente. 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 Perf ihre preface. Perf. 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 Si 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 犯規 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 Falta Fã-guê Jarro Tau-sau Jarro Tau-sau Jarro Tau-sau Jarro Tau-sau Susto 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 Confundir Mí-ho Confundir Mí-ho Interpretar mal Wú-je Interpretar mal Wú-je Reclamar Reclamar Bao-yuan Reclamar Bao-yuan Cliente Gu-que Cliente Gu-que Gerente Jing-li Gerente Jing-li Pulgar Mú-je Pulgar Mú-je Si Si Si-fao Si Si-fao Falta 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 Fangui Jarro Tau-sau Jarro Tau-sau Susto 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 Automóvel Tchê-chê Automóvel Tchê-chê Automóvel Tchê-chê Automóvel Tchê-chê Poluição Wurran Poluição Wurran Poluição Wurran Poluição Wurran Órgão Tchê-guan Órgão Tchê-guan Órgão Tchê-guan Órgão Tela Píngmu Tela Píngmu Tela Píngmu Tela Píngmu Dispositivo Sê-bê Dispositivo Sê-bê Dispositivo Sê-bê Dispositivo Sê-bê É-cum Huisheng É-cum Huisheng É-cum Huisheng É-cum Huisheng Frequência Píngmu Frequência Píngmu Frequência Píngmu Frequência Píngmu Silencioso Huisheng Silencioso Uisheng Silencioso Huisheng Silencioso Huisheng Miss Doudong Miss Doudong Miss Doudong Miss Doudong Indicar Piao Ming Indicar Piao Ming Indicar Piao Ming Indicar 表明 automóvel 汽车 automóvel 汽车 poluição 污染 poluição 污染 órgão 器官 órgão 器官 tela 屏幕 tela 屏幕 dispositivo 设备 dispositivo 设备 eco 回声 eco 回声 freqüência pinli freqüência pinli silencioso wu sheng silencioso wu sheng mes doudong mes doudong indicar 表明 indicar 表明 a não ser que chufei 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 intentar darsan intentar darsan darsan doença jibing doença jibing doença jibing doença jibing sofra zoushou sofra zoushou sofra zoushou sofra zoushou meio ambiente huanjing meio ambiente huanjing meio ambiente huanjing meio ambiente huanjing arma arma 武器 arma 武器 arma 武器 武器 poder poder 功率 功率 poder 功率 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 污染 cimento 发展 cimento 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 rapido 快速 rapido 快速 rápido 快速 rápido 快速 a não ser que chufei a não ser que chufei intentar dássuan intentar dássuan doença jibing doença jibing sofra zoushou sofra zoushou meio ambiente huanjing meio ambiente huanjing arma 武器 arma 武器 poder 功率 poder 功率 暴力 污染 暴力 污染 crescimento cimento fà zhan cimento fà zhan rápido kuai suu rápido kuai suu comprimido wán comprimido wánj辰 Comprimido. Wán. Comprimido. Wán. Marinho. Haiyang. Marinho. Haiyang. Marinho. Haiyang. Marinho. Haiyang. Preço. Jiáquen. Preço. Jiáquen. Preço. Jiáquen. Preço. Jiáquen. Enigma. Nán ti. Enigma. Nán ti. Enigma. Nán ti. Enigma. Nán ti. Piloto. Feixing yán. Piloto. Feixing yán. Piloto. Feixing yán. Piloto. Feixing yán. Bif. Nú pá. Bif. Nú pá. Bif. Nú pá. Bif. Nú pá. Errán ya seu. Mó tién dá ló. Errán ya seu. Mó tién dá ló. Errán ya seu. Mó tién dá ló. Mó tién dá ló. Engenheiro. Engenheiro Habilidade Habilidade Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Comprimido Wán Comprimido Wán Marinho Haiyang Marinho Haiyang Preço Jáquen Preço Jáquen Enigma Nantí Enigma Nantí Piloto Feijing Wán Piloto Feijing Wán Bif Niu pá Bif Niu pá Arranha Seu Mó Tien Da Lou Arranha Seu Mó Tien Da Lou Engenheiro Gong Cheng Shi Engenheiro Gong Cheng Shi Habilidade Jin Nang Habilidade Jin Nang Um negócio Shang Ye Um negócio Shang Ye Graduado Biye Graduado Biye Graduado Biye Graduado Biye Faculdade Haush Sh束 permis Di Su Sucesso, cheng g 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 dificuldade 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 prisão prisão ferro 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 embrulho 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 joalheria 手工 joalheria torta cien bing torta cien bing torta cien bing torta cien bing graduado bia graduado bia faculdade xuiyuan 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 sucesso chueng sucessu chenggong concha beite concha beite dificuldade Dificuldade Prisão Ferro Embrulho Embrulho Joalheria Torta Ambrontar Ambrontar Esboço Projeto Esboço Projeto Torta Idioma 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 Força Li Força Li Força Li Força Li Toru Gongniu Toru Gongniu Toru Gongniu Toru Gongniu Opnião Opnião Yijian Opnião Yijian Opnião Yijian Opnião Yijian Yang Hcibu Shou ju Hcibu Shou ju Hcibu Shou ju Hcibu Arquiteto 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 Plossão Reincal Plossão Reincal Plossão RENKAO PLAÇÃO RENKAO AMEDRONTAR XAHU AMEDRONTAR XAHU ESBOÇO, PROJETO ZAO AN ESBOÇO, PROJETO ZAO AN IDIOMA CHENGYU IDIOMA CHENGYU FORÇA LII FORÇA LII TOURO GUNG NIOU TOURO GUNG NIOU OPINIÃO YIJIAN OPINIÃO YIJIAN OVALHA YANG OVALHA YANG RECIBO SHOUJU RECIBO SHOUJU SHOUJU ARQUITETO GENZUUSH ARQUITETO GENZUUSH PLAÇÃO RENKAO PLAÇÃO RENKAO SUBMARINO H Ô Indigenous SUBMARINO CÊNTING SUBMARINO CÊNTING SUBMARINO CÊNTING Sexto 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 Miserável. Pei-chan. Profundo. Shen. Profundo. Shen. Profundo. Profundo. Shen. Atraente. You-xi-in-li. Atraente. You-xi-in-li. Atraente. You-xi-in-li. Atraente. You-xi-in-li. Ilha. Xiao-dao. Ilha. Xiao-dao. Ilha. Xiao-dao. Ilha. Xiao-dao. Parece. Si-hu. Parece. Si-hu. Parece. Si-hu. Parece. Si-hu. Justa. Jin. Justa. Jin. Justa. Jin. Justa. Jin. Mitad. Ban. Mitad. Ban. Metade. Ban. Metade. Ban. Imaginação. Xiang-xiang-li. Imaginação. Xiang-xiang-li. Imaginação. Xiang-xiang-li. Imaginação. Xiang-xiang-li. Submarino. Cienting Submarino Cienting Sexo Xinh-bê Sexo Xinh-bê Miserável Bei-can Miserável Bei-can Profundo Profundo Atraente Yuxi-in-li Ilha Xiao-dao Ilha Xiao-dao Parece Si-hu Parece Si-hu Justa Jín Justa Jín Metade Ban Metade Ban Imaginação Xang-xiang-li Imaginação Xang-xiang-li Até Jirtao Até Jirtao Até Jirtao 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 Relativo Relativo Aldeia Cun Aldeia Cun Aldeia Cun Aldeia Cun Cooperação Hê-zo Cooperação Hê-zo Cooperação Hê-zo Cooperação Hê-zo Agência Jigau Agência Jigau Agência Jigau Agência Público 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 Hóspedeiro Orgulho Relação 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 Guãnxi Relação Guãnxi Relação Guãnxi Valioso Eujáge Valioso Eujáge Valioso Eujáge Valioso Eujáge Até. 直到. Até. 直到. Relativo. Quan yu. Relativo. Quan yu. Aldeia. Cun. Aldeia. Cun. Cooperação. 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 Agência. Gigao. Agência. Gigao. Público. Sang-shi. Público. Sang-shi. Hospedeiro. Juban. Hospedeiro. Juban. Orgulho. Zihau. Orgulho. Zihau. Relação. Quan xie. Relação. Quan xie. Valioso. Valioso. Yo j jet zi. Valioso. Yo j j j j. Amizade. Yo yi. Amizade. Yo yi. Amizade 友誼 Únstidad 诚实 Únstidad 诚实 Únstidad 诚实 Únstidad 诚实 Tradicional 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 Tópico Wati Tópico Wati Wati Tópico Wati Tópico Wati Princesa Gong주 Princesa Gongchuu Princesa Gongchuu Princesa Gongchuu Fábula Uyyan Fábula Uyyan Fábula Uyyan Fábula Uyyan Fada 仙女 Father 仙女 Father 仙女 Fada 仙女 Pastor paljon Ment pins Pastor Take care MUnion 牧羊者 パストゥ at 牧羊人 パストゥ at 牧羊人 きうし こんto ぎくし こんto こんと ぎくし こんと こんto ぎくし こんと diplo 狼 狼 狼 狼 狼 Lobo Amizade Honestidade Honestidade Tradicional 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 Tópico Tópico Princesa Fábula Fábula Fada Vada 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 Lâng, lobo, lãng, sobre, sang, sobre, sang, sobre, sang, sobre, sang, basquetbol, Básquetbol, discurda, não me agreeing, discurda, não me議, discurda. ou 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 casamento casamento nós Inferior Inferior Palácio Ebalha Mifeng Ebalha Mifeng Ebalha Mifeng Mifeng Sobre Sang Sobre Sang Basketball Lanchou Basketball Lanchou Discordar Boutonghi Discordar Boutonghi Ou Ou Huo Ou Huo Casamento Huynhyn Casamento Huynhyn Nóis Jianguo Nóis Jianguo Inferior Dibu Inferior Dibu Topo Zui 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 Palácio Gong Palácio Gong Abelha Mifeng Mifeng Ebalha Mifeng Erranzu Antai Erranzu Antai Erranzu Antai Erranzu Antai Aro Gu Aro Gu Aro Gu Aro Gu Desempenho Simnang Simnang Desempenho Simnang Desempenho Simnang Simnang Golf Gonger 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 Gu Gonger Gu Gonger Gu Fritz Sankhau Sankhau Rufri Sankhau Rufri Sankhau Sankhau Apoio Suporte Z iti Apoio Suporte Z iti Apoio Suporte apoio, suporte despacho devidamente 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 cheveiro 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 nenhum 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 Arranjo Arranjo Arru Arru Zimpenho Desempenho Golfe Golfe Referir-se Apoio Apoio Suporte Zizchi Apoio Suporte Zizchi Despacho Diado Despacho Diado Devidamente Devidamente Estre Devidamente Devidamente Evi Devidamente Trimestre Lixo Lá gi Lixo Lá gi Lixo Lá gi Lixo Lá gi Círcul Chén Círcul Chén Círcul Chén Círcul Chén Mensagem Sinxi Mensagem Mensagem Sinxi Mensagem Explorar Marinheiro Marinheiro Expedição 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 Lida Lígan 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 Científicum Câxue 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 Tempestade Fungbau Tempestade Fungbau Tempestade Fungbau Tempestade Fungbau Trimestre Trimestre 25 美分 In B Trimestre 25 美分 In B Líxu Lájí Líxu Lájí Círculo 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 Qén Mensagem Hínxí Mensagem Hínxí Explorar Tansô Explorar Tansô Marinheiro Suixão Marinheiro Suixão Expedição Yuanzhen Expedição Yuanzhen Lida 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 Científico Cê-xuê Científico Cê-xuê Tempestade Fungbau Tempestade Fungbau Enterrar Maizang Entihar Maizang Entihar Maizang 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 Vela Fan Vela Fan Vela Fan Vela Fan 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 Superado Fan Li Superado Fan Li Superado Fan Li Lembrar Lembrar Lêmbrar Mãe Lêmbrar Mãe 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 Brio Brilho Reescrever Reescrever Esboço Da gang Esboço Da gang Esboço Da gang Da gang Repitulo Trang ge Repitulo Trang ge Repitulo Trang ge Capitulo Trang ge Arma de fogo Ciang Arma de fogo Ciang Arma de fogo Arma de fogo Ciang Entirrar Maizang Entirrar Maizang Vela Fan Vela Fan Salgado Salgado Hian Salgado Hian Suparado Finli Suparado Finli Lembrar Lembrar Tíxing Lembrar Tíxing Brilho Sanhyao Brilho Sanhyao Reescrever Tíxing 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 Arma de fogo. Estabelecer. 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 Negligência. 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 Hulho. Assustador. Haipa. Assustador. Haipa. Assustador. Haipa. Assustador. Haipa. Curioso. Pauquí. Curioso. Pauquí. Curioso. Pauquí. Curioso. Pauquí. Pauquí. Ordinal. 分類. Ordinal. 分類. Ordinal. 分類. 分類. Unicum. Unicum. Don't. Unicum. Blote. Unicum. лан. Monicum. Unicum. Suspiru. TREU SHAUMAI TREU SHAUMAI TREU SHAUMAI TREU SHAUMAI CLIMA CHI HOU CLIMA CHI HOU CLIMA CHI HOU Clima Quihau Suavemente Pinhuan Suavemente Pinhuan Suavemente Pinhuan Pinhuan Suavemente Pinhuan Estabelecer Cianli Estabelecer Estabelecer Cianli Negligência Hulhu Negligência Hulhu Assustador Haipa Assustador Haipa Curioso Hauqi Curioso Hauqi Ordinar Ordinar 分類 Ordinar 分類 Único Dúte Único Dúte Dúte Suspiru Tán Tán Suspiru Tán Trigo Trio 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 Clima Suavemente Suavemente Roda Roda Libra 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 Galão Gianglun Galão Gianglun Galão Gianglun Galão Gianglun Onça Aŋ-sí, onça. Continente. DÁ-lu. Continente. DÁ-lu. Continente. DÁ-lu. Continente. DÁ-lu. 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 Condição Destruir-se Porroie Destruir-se Porroie Destruir-se Porroie Destruir-se Porroie Du mar Xinhfu Du mar Xinhfu Du mar Xinhfu Du mar Xinhfu Roda Luen Roda Luen Libra Ban Libra Ban Galão Gianglun Galão Gianglun Onça Onça Angs Onça Angs Continente Dalu Continente Dalu Oriental Temo Tón Oriental Tón idag 코로나 Pia Xa-chen Condição Tiao-chen Condição Tiao-chen Destruir Porroi Destruir Porroi Do mar Xun-fu Do mar Xun-fu Em direção a Wang Em direção a Wang Em direção a Wang Em direção a Wang Gurjeta Xiaofei Gurjeta Xiaofei Gurjeta Xiaofei Gurjeta Xiaofei Nós Waman Nós Waman Nós Waman Nós Waman Mosca Mosca Fei Mosca Fei Mosca Fei Mosca Fei Morto Morto Si Morto Si Si Morto Si Morto Si Ora Si Hora Si Hora Si Hora Hora Si Hora Precisar 需要 Precisar Precisar 需要 Precisar 需要 Precisar 需要 Leão Shiz Shizu Shizu Piao Shizu Piao Piao Shizu Diretor Doe 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 Com Estiv Lives A Doe 。 C Te O Em direção a Grujeta Nós Nós Mosca Mosca Fei Morto Morto Ora Hora Precisar Precisar Leão Diretor Zú Yau Diretor Zú Yau Diferente Boutão Diferente Boutão Favorito Si ai Favorito Si ai Favorito Si ai favorito se ai tudo e che tudo e che tudo e che tudo e che futuro e 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 futuro RÃO POSSO NÃNGOU POSSO NÃNGOU POSSO NÃNGOU POSSO NÃNGOU ISTO TÁ ISTO TÁ ISTO TÁ UMA IGA UMA IGA UMA IGA UMA IGA TODOS SOYOU TODOS SOYOU TODOS SOYOU TODOS SOYOU DE CONG DE CONG DE CONG DE CONG PENSAR RENWEI PENSAR RENWEI PENSAR RENWEI PENSAR RENWEI FAVORITO XI AI FAVORITO XI AI TUDO ICHE TUDO ICHE E FUTURO VILAI VILAI FUTURO VILAI DEIXEI RENG DEIXEI RENG POSSO NÃNGOU POSSO NÃNGOU ICHE ICHE TÁ ICHE TÁ UMA ICHE UMA ICHE TODOS TODOS SOYOU TODOS SOYOU DI CONG DI CONG PENSAR RENWEI PENSAR RENWEI AGORA XENZAI AGORA XENZAI AGORA XENZAI AGORA XENZAI QUE XEMMA QUE XEMMA QE XEMMA QE XEMMA QUER IXions QUER XEMMA QUER XEMMA QUER XEMMA CHEGUÉNUM Parlamento ke LOGO SÍMA why PAN necessary xiao visita fangwen visita fangwen visita fangwen visita fangwen faço chi fangso chi fangso chi Fácil. Erros. Báifan. Erros. Báifan. Erros. Báifan. Mudança. Genggai. Mudança. Genggai. Mudança. Genggai. Mudança. Genggai. Mundo. Sige. Mundo. Sige. Mundo. Sige. Mundo. Sige. Reciclar. Rechou. Reciclar. Rechou. Reciclar. Rechou. Reciclar. Rechou. Agora. Agora. Xenzai. Agora. Xenzai. Que? Xemma. Que? Xemma. Quer. 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 Pequeno. Pequeno. pequeno 小 visita 訪問 visita 訪問 faço 吃 erros 白飯 erros 白飯 mudança gângai mudança gângai mundo 世界 mundo 世界 reciclar 回收 reciclar 回收 presente lítin presente lítin presente lítin presente lítin dát besaiu chi besaiu chi besaiu chi besaiu chi vida vida shenghoa vida shenghoa vida shenghoa shenghoa contiú contiú nê rong contiú nê rong contiú nê rong contiú nê rong nave espacial fei chuan flechuan nê rong nave espacial fei chuan nave espacial fei chuan rilmente jen rilmente jen rilmente jen rilmente 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 snakes Terra Tudê Surpreender 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 Exatamente 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 Presente Lípin Presente Lípin Lú De Lú De Passeio Passeio Vida Vida Sênghuo Vida Sênghuo Conteúdo Conteúdo Neirong Conteúdo Neirong Nave espacial Fei Nave espacial Fei Realmente Zen 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 Terra Tudê Terra Tudê Surpreender Zen Klі Zsêng Sêngshy Sêngshy Exatamente Jåjing Exatamente Jåjing Criança 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 Jardim da infância You are youan 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 Transiunt Go lu ren Transiunt Go lu ren Transiunt Go lu ren Transiunt Go lu ren Padronizar Tu an Pedronizar Tu an Pedronizar Tu an Pedronizar Tu an Dobra 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 Braço Pi Braço Pi Braço Pi Braço Pi Esmagaz 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 Brasil Vido do pé Jiao esos Jiao los Vido do pé. Vido do pé. Jal-ji. Pressa. Gan. Pressa. Gan. Pressa. Gan. Pressa. Gan. Helicóptero. Trishengji. Helicóptero. Trishengji. Helicóptero. Trishengji. Helicóptero. Trishengji. Criança. Heize. Criança. Heize. Jardim da infância. You-er-yuan. Jardim da infância. Jardim da infância. You-er-yuan. Transiunte. Guo-lu-ren. Transiunte. Guo-lu-ren. Padronizar. Pu-an. Padronizar. Pu-an. Dobra. Dobra. Ye. Braço. Bi. Braço. Bi. Esmagar. Fencei. Esmagar. Fencei. Vido do pé. Vido do pé. Jal-ji. Vido do pé. Jal-ji. Pressa. Gan. Pressa. Gan. Helicóptero. Helicóptero. Nessário. Biau. Necessário. Biau. Necessário. Biau. Necessário. Biau. Capacete. Taoukui. Capacete. Capacete. Taoukui. Capacete. Taoukui. Reserva. Ba ليu. Reserva. Ba liu. Reserva. Ba liu. Reserva. Pau liu Prujui zo Shang Prujui zo Shang Prujui zo Prujui zo Shang Arregra Guizze Arregra Guizze Arregra Guizze Arregra Guizze Avançar Yuxian Avançar Yuxian Avançar Yuxian Avançar Yuxian Equipamento Shebei Equipamento Shebei Equipamento Shebei Equipamento Shebei Convite Yauqing Convite Yauqing Convite Yauqing Convite Yauqing Rutaero Rutaero Giao Ben Rutaero Giao Ben Rutaero Giao Giao Ben Mássá Mientuán Massa Mientuan Massa Mientuan Massa Mientuan Necessário Biyang Necessário Biyang Capacete Taokui Capacete Taokui Reserva Baoliu Reserva Baoliu Prejuízo Sang Prejuízo Sang Regra Guizze Regra Guizze Avançar Yuxian Avançar Yuxian Equipamento Equipamento Shebei Equipamento Shebei Convite Yauqing Convite Yauqing Rutairo 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 Jauvin Mãnh singing Mian tuan Mãnh sa Mian tuan Romance Xau Xô Romance Xau Xô Romance Xau Xô Romance Xau Xô Molhavam X Molhavam X Molhavam X Molhavam Sômbrio An Sómbrio An Sómbrio An Sômbrio An Superficie Biao-mean Supreficie Biao-mean Superficie Biao-mean Superfície Oxigênio Resgatar Resgatar Ferir-se Flutuador Chocar Fúhua Xucar Fúhua Xucar Fúhua Xucar Fúhua Xtrondo Pão Xtrondo Pão Xtrondo Pão Xtrondo Pão Romance Xtrondo Romance Xtrondo Tranquilo Xtrondo Xtrondo Superfície. Oxigênio. Oxigênio. Resgatar. 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 Ferir. Sonshang. Flutuador. Flutuador. Fudong. Chocar. Fuhua. Chocar. Fuhua. Estrondo. Peng. Estrondo. Peng. Consciente. Yishi. Consciente. Yishi. Consciente. Yishi. Esfarrapado. Polan. Esfarrapado. Polan. Esfarrapado. Polan. Esfarrapado. Polan. Descanse em paz. R.I.P. Descanse em paz. R.I.P. Descanse em paz. R.I.P. Descanse em paz. R.I.P. Estalar. Ká. Estalar. Ká. Estalar. Ká. Estalar. Ká. Brilhante. Huihuang. Brilhante. Huihuang. Brilhante. Brilhante. Huihuang. Transmissão. Quangpô. Transmissão. Quangpô. Transmissão. Quangpô. Transmissão. Quangpô. Frumiga. Mā-yi. Formiga. Mā-yi. Formiga. Mā-yi. Urama Chão Urama Chão Urama Chão Urama Chão Çlizar Há动 Chlizar Há动 Chlizar Há动 Chlizar Hua dong. Maravilha. Chiji. Maravilha. Chiji. Maravilha. Chiji. Maravilha. Chiji. Consciente. Yishi. Consciente. Yishi. Esfarrapado. Polan. Esfarrapado. Polan. Descanse em paz. R.I.P. Descanse em paz. R.I.P. Estalar. Ká. Estalar. Ká. Brilhante. Huihuang. Brilhante. Huihuang. Transmissão. Guangbo. Transmissão. Guangbo. Formiga. Má ii. Formiga. Má ii. Grama. Sao. Grama. Sao. Deslizar. Hua dong. Deslizar. Hua dong. Maravilha. Chiji. Maravilha. Chiji. Primanciz. Liao. Primanciz. Liao. Primanciz. Liao. Primanciz. Liao. Charm. Mêlik. Charm. Mayli. Charm. Meili Charme Meili Cidadão Gongmin Cidadão Gongmin Cidadão Gongmin Cidadão Gongmin Multidão Renquim Multidão Renquim Multidão Renquim Multidão Renquim Reunir Sougi Reunir Sougi Reunir Sougi Reunir Sougi Demite Xenji Demite Xenji Limite Xenji Limite Xenji Microfone 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 Aranha Jiju Aranha Jiju Aranha Jiju Aranha Jiju Marido Jijangfu Marido Jijangfu Marido Jijangfu Marido Jijangfu Permanecer Liao Permanecer Liao Charme Meili Charme Meili Cidadão Gongmin Cidadão Gongmin Multidão Ren 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 Multidão Ren Cidadão Venir Sou Gi Venir Sou Gi Demite Multidão Multidão Cip Multidão Sug Multidão Delf выше Min Multidão Multidão Ayatx Delf Aranha Marido Pelo Humor 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 Hsin情 Humor Hsin情 Siena Chanchang Siena Chanchang Siena Chanchang Sena Xenchang Folha Ye Folha Ye Folha Ye Folha Ye Relógio Shijong Relógio Shijong Relógio Shijong Macaco Yuan Macaco Yuan Macaco Yuan Macaco Yuan Planeta Xingxing Planeta Xingxing Planeta Xingxing Planeta Xingxing Cópia de Fuzi Cópia de Fuzi Cópia de Fuzi Cópia de Saizgi Coleção Saizgi Saizgi Coleção Saizgi Contemplar Búliao Contemplar Búliao Contemplar Búliao Contemplar Búliao Péle Péle Pífú Péle Pífú Péle Pífú Humor Xinxing Humor Xinxing Siena 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 Sienchang Siena Sienchang Folha Ye Folha Ye Relógio Relógio Shijong Relógio Shijong Macaco Yuan Macaco Yuan Planeta Xingxing Planeta Xingxing Cópia de Fuzi Fuzi Cópia de Fuzi Fuzi Coleção Tsaiji Coleção Tsaiji Tsaiji Contemplar Búliao Contemplar Búliao Salto Feiyue Salto Feiyue Salto Feiyue Salto Feiyue Piedade Tsaijiang Piedade Tsaijiang Tienchang Piedade Tsaijiang Piedade Tsaijiang Aventura Poeta Poeta Desenvolvimento Instantâneo Interromper Recitar Beisong Recitar Beisong Recitar Beisong Recitar Beisong Vêspera Cianxi Vêspera Cianxi Vêspera Cianxi Vêspera Cianxi Urgente Cianxi Urgente Cianxi Urgente Cianxi Urgente Cianxi 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 Desenvolvimento. Fa-chan. Instantâneo. Sh-an. Instantâneo. Sh-an. Interromper. Da-duan. Interromper. Da-duan. Recitar. Be-song. Recitar. Be-song. Vêspera. Cianxi. Vêspera. Cianxi. Urgente. Cinggi. Urgente. Cinggi. Cinggi. Bé.